Salve, salve turminha, eu sou o Renato Pasquinelli e bem-vindo ao Aprendente Fomática. Bom, hoje, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pergunta que a Lariane fez pra gente nos comentários do vídeo do YouTube. Ela perguntou, Renato, uma impressora, que é uma impressora e que é um scanner, ela é só um dispositivo de entrada ou ela é um dispositivo de entrada e de saída? Lariane, pergunta muito bacana, a gente já falou um pouquinho sobre dispositivos de entrada e de saída. A impressora multifuncional, essa daqui, que vocês estão vendo na tela aí, ela é um dispositivo de entrada e de saída, tá? A impressora padrão, a impressora que só imprime, é um dispositivo de saída, tá? O scanner é um dispositivo de entrada. A multifuncional, a impressora multifuncional que tem multifunções, ela é um dispositivo de entrada e saída, tá? Dispositivo de entrada pelo scanner e dispositivo de saída pela impressora. Legal? Então, Lariane, bacana essa pergunta. Tá aí a resposta. Eu já te respondi em via texto, mas eu achei legal fazer um vídeo, porque eu acho que é uma dúvida aí de, pô, mas a impressora multifuncional é de entrada ou de saída? Então, ela é os dois, tá? Ela é um dispositivo de entrada e de saída. Legal? Só relembrando, dispositivo de entrada são dispositivos que você imputa as informações no computador. Teclado é um dispositivo de entrada, mouse é um dispositivo de entrada. Dispositivos de saída é onde você recebe as informações de volta, tá? Um monitor é um dispositivo de saída, né? Você tá vendo as imagens, tá? Impressora é um dispositivo de saída, a folha sai, enfim. Então, nós temos alguns outros dispositivos de entrada e de saída. Legal? Queria agradecer também, mais de 400 inscritos já, o canal tá crescendo. Obrigado por quem tá compartilhando. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve. Eu tenho vídeos aí que estão com mais de 4 mil visualizações e o pessoal não tá se inscrevendo. Então, por favor, se inscreve no canal. Se você achar que esse conteúdo é relevante pra você, compartilha, pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação também, tá bom? Se você quiser saber quando eu posto os vídeos, clica no sininho, que toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube já vai te avisar. E deixa aquele like maroto, por favor. Clica no like, é de graça, não dói, não paga e ajuda bastante o canal, tá bom? É isso aí. Quem tiver dúvida, deixa nos comentários, eu venho, faço o vídeo, eu respondo lá e respondo aqui via vídeo também. Tá calor hoje, né? Desliguei o ventilador aqui, pra o barulho ficar mais legal. Pra não ficar aquele barulho, pra vocês não ficarem sofrendo aí, tá bom? Gente, obrigado. Até o próximo vídeo, novamente, mais de 400 inscritos. Obrigado, obrigado. O canal tá indo devagar, mas tá crescendo. E é isso aí. Fiquei uns dias sem gravar. Roubaram meu celular, minha câmera quebrou, enfim, um monte de coisa aconteceu. Mas, tamo de volta, tamo junto e vamos tentar colocar conteúdo todos os dias, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo do Aprendendo Informática. 3, 2, 1... Ah, antes, 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 como é que tá seu 20, 80? 20, 80, né? 20% o que acontece? 80% como a gente reage ao que acontece na nossa vida? Como é que tá seu 20, 80? Espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz. Problema a gente tem mesmo, eu tô com um monte, passando por várias situações que... Não sei se eu queria tá passando, mas é isso aí, é bola pra cima, vamos pra frente, que é atrás de gente e vamos... E é isso aí. Legal? Beijo, abraço, fica com Deus, beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo do Aprendendo Informática. 3, 2, 1 e fui!